Fala aí camada, beleza? Aqui é o Blog de Zenista Cego E hoje eu tô fazendo mais um vídeo aí de Shibin, mangá de estilo Shibin Da Rafa, como vocês podem ver ela dançarina no ventre Pra quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dela, vou deixar aí o link na descrição do vídeo aí Quem gostar aí deixa aquele joinha aí, eu postei, compartilho nas redes sociais Espero que gostem do vídeo, beleza? Valeu, até mais! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL